O nome de um episódio que eu vi era não olhe no poço. Eu vou olhar no poço. Já avisei que vai dar merda isso. They're nice, sharp, they're energy for their energy. They're so inevitable, like a dream or a memory. Não entendi foi nada. Onde? Onde? Onde você tá? Tá lá. Mais uma volta, mais uma volta. Nossa, mano. Tô falando de verdade. Falou, caralho. Sabe aquele momento que você fica olhando pro seu canal no YouTube pra ver se chegou algum inscrito, né? Você fica dando refresh pra ver se chegou alguém e parece que seu canal não cresce? Eu sei que é ruim, é ruim pra caramba, mas calma, galera. Você vai saber agora realmente como mudar isso uma vez por todas. Pra quem não me conhece, eu sou o Peter Jordan, eu sou o criador do iNerd, um canal com mais de 10 milhões de inscritos. E eu também já criei diversos outros canais com milhões de inscritos. E se liga, nos últimos anos, eu aprendi de verdade, eu criei técnicas pra criar canais nos nichos certos. Encontrar temas que vão bombar, perder timidez e como ser encontrado pelas pessoas certas. E o melhor, você pode fazer isso tudo sem cometer tantos erros no começo, não tem necessidade disso. E é pra isso que serve o meu treinamento viver de YouTube. Você pode ter acesso ao passo a passo poderoso pra criar, crescer e monetizar seu canal. Você já pode começar pelo caminho certo tendo um mentor do seu lado. Eu vou estar sempre lá acompanhando você. E se você quer saber o passo a passo pra bombar o seu canal no YouTube hoje, basta você clicar agora no botão azul que vai aparecer na sua tela pra acessar mais informações. Não perde tempo, clica agora. Eu ia falar que esse pano era assim que eu devia ter passado, mas tem um lugarzinho pra subir. Moço. Obrigado. Eu pensei que era uma... Nossa, senhora. Eu tira esse negócio lá, cara, que eu já tô suando. Tá salvando? Não é bom. Tá salvando aquela parte. Eu estou sonhando. Eu quero ir ao meu f***u branco. É verdade. Nada. Use a clima. É doido. Deixa eu até mandar uma foto aqui pra ele. Eu estou desculpa que eu tenho que fazer isso. Parece um nome do Jéssica aqui, ué. Você deveria ter me ajudado. Jesus, me desculpe. Eu não sei o que fazer. Eu estou muito, muito desculpa, Jéssica. Eu me lembro disso. O que vocês têm a ver com essa cidade, mano? O que vocês têm a ver com essa cidade? Ah não, isso aí é só os devaneios dele. Não sei. Não sei. Não sei. F***. O que? O que? O que? O que você tem a ver com essa cidade? O que eu tenho a ver com essa cidade? O que eu tenho a ver com essa cidade? O que eu tenho a ver com essa cidade? é doido uma trilha aqui Esses caras estão tão loucos, mano. Cadê o óculos? Pra ferrar todo o maluco, usa óculos. Se quebrar um porco lá de olhos, eu vou ficar ferrado no meio do mato. Você é ele, não é? O fora? Quem é você? Quem é você? Quem é você? Meu nome é Ethan. Eita, você tá aqui, Ethan? Caralho! O Ethan do... Assassin's Creed? Nossa, Assassin's Creed? O Ethan do Resident Evil. Tá me assustando. Fica cagão. Eu não confio nesse maluco. Na verdade, eu não confio em ninguém nessa terra aqui, pra ser bem sincero assim. Isso pareceu um gato na minha frente, eu não vou confiar aí. Não dá pra confiar em gato mesmo. É um cachorro? Não vou também não. Opa! Tô curado da minha cegueira. Eu não confio em gato. Eu não confio em gato. Eu não confio em gato. Eu não confio em gato com a história. Eu não confio em gato com a conversa toda a vida. Você provavelmente percebeu. Jane Doe. Desculpa? A sua filha? Ela é 8 meses de morreu? Ela é 8 meses de morreu? Uma cabra com uma garota? Sim. O que você sabe? Você viu ela? É por isso que viremos aqui. Ela está bem? Ela está bem? Ela está bem? Mentira. Oh, obrigado a Deus. Oh, obrigado a Deus. Obrigado a Deus. Vamos. Vamos lá. Oh. 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 Eu não consigo chegar. Fecha a porta. Começa a fazer isso. Posso não. Tudo bem. Ele se relaxa aqui. Eu mantenho você seguro. Você resta. Você pode curtir. O Beacon vai te dar certo. Por favor. Por favor. Onde você está? Eu estou com medo. Ele está vindo. Eu in risque de ir. Ok. Ele está vindo. Ele está vindo. A gente não pode dar certo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Ele está vindo. Não, 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 não. Deus e o Profit, ambos os wantes... Só me falar de você. Eu posso explicar. Deus não ouve, dead man. Be still. Take your penance. Deus ame você. Deus ame você. Meu Deus do céu Bergen, meu Deus do céu Páscoa do inimigo começou... a plantação não... a plantação não... a plantação não... a plantação não... oh Jesus do céu Tem alguma coisa atrás de mim... nossa véi, vai tomando co... eu to suando de verdade, véi capítulo 5 Lixo Oh fuck, oh fuck Eu não sei o que que eu faço pra impedir, eu lembro que tem que... eu lembro não, eu vi que tem como impedir os ataques Porque esse tempinho que dá pra levar o ataque é o tempo que eu tenho pra impedir Mas eu não sei o que eu tenho a merda Aham, sim O milho tá top hein, nenhuma praguinha nem nada hein, vocês estão de parabéns Eu vou me perdendo no meio da plantação de milho, mano, já to pressentindo isso Mostros indir com corpos Aqui é um relé na entrada O que? Como? Corre, 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 corre... Você tá machucado só pra você Irineu, você não sabe nem eu Onde eu tô? Por favor. 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 O negócio aqui agora vai estar todo aceso. Acho que os caras vão estar com o passo comigo. O cara de voltar para casa. Botar fogo em alguém Aqui foi onde eu caí, aquela hora Onde que era o reservador? Eu não lembro O Alzheimer é hoje um problema que se instala Em geral, em pessoas mais velhas Nossa senhora É bossa Corre, doido, corre, doido, corre, doido O que você quer, doido? Eu vou ser rabinense em mim Caraca, eu fui bem nessa Nossa senhora Tempo Gate, Selvan North O moderno Ezequiel O que eu quero dizer é que eu quero traduzir o que está escrito ali É o nome do maluco O Ezequiel é o moderno Ah, foda-se, não vou traduzir não O meu inglês é bom o suficiente para traduzir e passar vergonha aqui no YouTube O nome do episódio que eu vi era não olhe no poço Eu vou olhar no poço O que? O que? O que? Eu vou falar meu inglês E a segunda O que? Você é Jesus? Você é поб eelamor O meu inglês e o meu inglês Certo, eu quero direi Você sou uma girl É minha irmã O que é isso? Por favor, Blaylee. Vamos lá. Onde estão eles? Alguém. Eu também, moço. Eu também. Porque a gente está juntos nessa. A mão também está fechada. A mão também está fechada. Eu estou ficando quieto porque eu estou tenso. Eu sei que em qualquer momento eu vou tomar uma puta de um susto. Vamos lá. Pega tesoura, Dolby. Pega qualquer coisa. Mas você defende, pega uma cadeira. Ah, mas... Vocês tem que deixar eu sair por algum lugar, gente. Não fica difícil. E o que ele faz no jogo? Blake! E tem algum personagem que você joga além dos... que são monstros? E da Jessica, do Blake. Blake é ele, né? Basta! Oh, Deus! Jess! Ela se matou! Oh, Deus! Oh, Deus! Oh, Deus! Ela se matou, velho! Não! Nossa, isso é escaso muito... Dudo, ''não é terror?'' Vou fazer uma live de moço, se não se importa aí com solução Basta, 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 faz qualquer coisa ali Corre 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 Vou Morre, caralho Acertou, não pede, velho Acertou, eu vou beber, velho A boca Acertou, acertou, velho Se eu não terminar isso hoje, amanhã eu vou ter que jogar isso de novo. Pô, depois eu vou estar no barco. Ali! Garazão eles! Garazão ninguém, rapaz. Boa para o maluco! Era só um facãozinho. Acabava com isso aqui de um jeito muito mais rápido. Tá, então para a direita e ao lado errado. Ah, tem uma porta aberta aqui. Caraca, caraca, caraca. Caraca, caraca! Tomem os gatos de cair! Esses percães! Tomem os fogos! Caraca! 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 Cair! Tomem os gatos de cair! Deu certo? Me deixa sair, me deixa sair Posta Mas, tá Consegui Mas deu uma bugada no jogo, porque era pra ter mais um cara ali, né? Mas, tá Mas, tá Mas, tá Mas, tá Mas, tá Então Também é conhecido como túnel, buraco, queda, desolvamento de corpo Aí, ó Demorou, mas foi Aí, ó Aí, começaram essas coisas, esses barulhinhos Então Deus sabe o que eu fiz E ele força meus olhos Lixo Então Tô fazendo pra Pro Youtube E pra Twitch agora, mano Inclusive essa Tá passando os dois Eu falo só pra esses dois mesmo, mano Tô começando a mexer na Twitch agora Tô me acostumando com a ideia da plataforma A ideia do Youtube, mas Sério? Pera aí Cala a boca, doido Me sobe Me sobe Me desce então Aqui Pera aí Eu vim daqui Aqui Eu vim daqui, não vim Já Que Você Colope 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 Cai Colope Colope Volta! 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 Sai da minha costa! Quero ver se você começa a fazer mais direto, tipo, fazer um cronograma toda semana, pelo menos uma ou duas vezes por semana. Ah, não! Volta! Ai meu Deus, tá! Eu vou pegar o xarope! Ai meu Deus! Deixa eu me curar um pouco! Caraca, doido! Que negócio eu furo! Não! Estou ilusivo? Se você tiver meu parce, o problema vai ser bem menor do que eu penso. Então por favor esteja. Porque se você não estiver louco, tem uma cidade louca inteira atrás de nós. Mais uma coisa? Nada? Então... Obrigado! Oi! Sai, meu! Odense! Está que se for? Uh! Ai que se for? Eu não sei nem que se for? É... Pular de novo... Tempo. 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 Deu ruim Ah, é aqui o buraco que eu tava caçando Entendi, já sei o que eu vou fazer Oh, caralho Ela quebra as bagulhas ou doendo? Oh, caralho Onde? Onde? Onde você tá? Olha lá Mais uma volta, mais uma volta Tinha que parar pra mim e curar Vai fi, vai fi, não adianta pra você se curar pra levar o hit de novo Vamos lá Agora eu empurro o bagulho Todas as forças que tiver Pula Nossa, mano Tô falando de verdade Falou, caralho Eu passei, mãe Eu passei, Guilherme e Bambilo Tô morrido Nossa Olha o lugar Que o cidadão de bem se mete Vou até me rir lá Eu não tenho mais vontade 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 Eu apenas... Eu não tenho mais vontade O que é isso? Me, Josiah, por favor! Tell him, I don't... Let her go! Oh, Deus, Mary, I'm sorry. I didn't want... God hates vanity. So do I! The outsider woman has this world's destruction in her womb! But Val and his apostate stole away the unborn enemy. The fiend's father has escaped. She will bear her filthy year before dawn. Nós temos apenas essas horas para encontrar ela, e matar ela, e salvar esse paradigma de Hell Everlasting. Verifico. Onde foi o Valdrago? Eu não posso... Eu não posso... Isso é para você, Josiah. Faça a mulher grita. Não! 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 Onde está a mulher... A mulher que misture os Antichrist! Não! Não! Abre dos reveladores... Abre dos reveladores... O meu filho... Abre dos reveladores... O meu filho... Abre dos meus inimigos... Abre dos meus inimigos... Abre dos meus inimigos... Sejam escondidas... Guardando os inimigos da Sifra... Oh, stop! Oh, meu Deus, por favor! Onde está a mulher? Onde está a mulher? Stop! Stop! Vou te dizer! Eu estou desculpada, Mary. Eu estou desculpada. Onde está a mulher? Eu estou desculpada. Eu estou desculpada, Mary. Que descanso é isso? Mas acho que é isso, né, mano? Está quase dando duas horas aí e eu vou encerrar por hoje. Coitada da mulher, mano. Rasgada até as roupas dela, né? Onde está a mulher? Onde está a mulher? Onde está a mulher? Ah, vou encerrar por aqui, gente. Duas horas aí de live. Ainda vai ter um pouquinho de game para a gente... Ainda vai ter um pouquinho de game para a gente fazer um terceiro episódio e zerar ele. Provavelmente amanhã. Mas o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Não se esquece de se inscrever para ficar por dentro de todos os próximos vídeos que vão sair aqui no canal. E deixar seu like aqui embaixo. Mas eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, tchau.